A gente recebe aqui no estúdio o superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia, Leandro Nascimento. Leandro, bom dia. Em primeiro lugar, obrigada por atender ao nosso convite. Eu estava trocando um pouquinho a ideia aqui com o Leandro na hora do intervalo. Há uma preparação muito grande, né? Há uma comoção da população em relação a isso. Qual que é a nossa realidade hoje? Como é que nós estamos, por exemplo, de leitos? A saúde pública de Goiânia está preparada? Bom dia, bom dia a todos. A saúde pública de Goiânia, Manoela, obrigado pelo convite. A saúde pública de Goiânia teve oportunidade de se preparar para enfrentar essa pandemia. A gente tem ouvido falar do coronavírus desde dezembro do ano passado, desde quando não se sabia o diagnóstico, desde que era uma pneumonia. Então, a partir de janeiro, nós ficamos sabendo dos casos, aumento gigante dos casos na China. E a gente teve a oportunidade de preparar durante todo o mês de fevereiro para isso. Então, a gente fez várias capacitações, treinamentos relacionados a manejo, a EPIs, a medidas simples como essa de higienização das mãos. E tentamos preparar a rede para isso. Reuniões específicas com grupos técnicos, com associações de hospitais, com governo estadual, que é o que abarca os leitos de UTI, os leitos de internação, que a gente chama de COI, que é o nosso Centro Operacional Estratégico de Vigilância e Saúde, voltado para o coronavírus. Temos hoje o COI estadual e montamos também o COI municipal, para tomar as melhores decisões. A partir desses COI, que estamos tomando decisões como esta. Decisões de fechar unidades escolares, decisões de fechar grandes eventos, cancelar grandes eventos, decisões de institucionalizar medidas preventivas em ônibus e em outros locais de grande circulação. Os CAIs, Leandro, desculpa te interromper, os CAIs, porque a gente sabe que tem uma grande parcela da população que vai buscar o atendimento no CAIS, e os CAIs normalmente são sempre cheios, porque há uma demanda muito grande. Eles estão prontos e preparados para receber, orientar e atender essa população? Nós treinamos todos os CAIs, todos os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da recepção, pessoal da limpeza dos CAIs, então a gente fez essas capacidades com todos. Em síntese, estão sim preparados. A gente está agora em uma nova fase, que é da descentralização das coletas dos exames específicos. Então, provavelmente, muito provavelmente, a partir de quinta-feira ou sexta-feira, no máximo, todos os CAIs de Goiânia também vão poder fazer coleta dos exames específicos para o coronavírus, caso atenda um critério, obviamente, foi bem explicado antes da minha entrada. Não vai ser indiscriminado. Não tem como ser indiscriminado, não pode. Leandro, outra preocupação que nós temos é, semana que vem, começa a vacinação contra a gripe. H1N1 não é coronavírus, tá, gente? Essa vacina não vai deixar ninguém imune contra o coronavírus, mas contra a gripe. E aí, como é que está sendo essa preparação? Porque a orientação é nada de aglomeração, nada de fila. Só que, principalmente, o primeiro grupo que deve ser vacinado, que é o de idosos, é o grupo das pessoas que correm mais risco com o coronavírus. Como é que vai ser isso? Quais as unidades que vão realizar essa vacinação? Como é que vai ser esse atendimento? Porque vai ter fila, vai ter a conglomeração. Eu arrisco dizer que vai ter até confusão, né? Sobre isso, a Secretaria Municipal de Saúde tem preparado, provavelmente deve sair hoje ou no março amanhã, um decreto reduzindo o atendimento ambulatorial de centro de saúde e centro de saúde da família. Então, nesse sentido, a gente quer diminuir atendimentos ambulatoriais que estavam agendados para entrar na unidade, para aumentar a demanda espontânea. O que seria demanda espontânea? Pacientes com suspeito de coronavírus e vacinação. A gente já começa por aí, reduzindo outros agendamentos, outros atendimentos, inclusive odontológicos, outros... Chegamos a esse nível, precisamos fazer isso para diminuir a aglomeração. Para a sala de vacina, a gente tem hoje uma reunião para a gente decidir se vamos colocar em todas as aulas de vacinas, se vamos definir algumas unidades específicas somente para essas vacinas, mas, a priori, o idoso e o profissional de saúde, que a primeira etapa são esses dois grupos, devem ir para as unidades e manter distanciamento mínimo de um metro e meio na fila. Vamos conversar com os gestores, estamos conversando com os gestores para que eles tentem fazer uma gestão de fila organizada. Mas estamos tentando propor outras ações também, como retirar dessas unidades a vacinação e colocar em postos externos, próximos às unidades, mas externos. Verificando, por exemplo, centros de igreja que podem deixar essa fila um pouquinho mais espaçada, algum centro poliesportivo, que a gente tem vários espalhados em Goiânia, talvez a gente colocaria a vacinação de influência nesses centros poliesportivos. Quantos postos de vacinação nós temos hoje na capital? A gente tem cerca de 80 salas de vacinas públicas em Goiânia. 80 unidades de saúde que possuem salas de vacina. Então, a gente tem que pensar, tem que pensar nessa situação e tem que pensar na vacinação externa. E essas estratégias não precisam ser definidas, né? Porque são 80, se a gente parar para pensar, são muitas salas de vacina. Mas, se a gente parar para pensar nessa população que está desesperada e que vai buscar essa distância de 2 metros, se conseguir manter, a gente vai ter filas quilométricas e a gente está falando de idosos, né? De idosos, de profissionais da saúde, enfim. Então, o fato de realmente colocar mais pontos de vacinação, que seja igreja, centro poliesportivo, de fato, vai amenizar em muita situação, né? Com certeza. Lembrando que são três semanas de vacinação para os grupos de idosos e profissionais de saúde. Então, os idosos que, obviamente, estão em situação acamada, isso já é de rotina da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, fazer vacinação em domicílio. Deixar isso bem claro. Esses idosos, vocês podem fazer a lista. Ah, eu tenho um pai, um tio que está acamado, está em situação que não consegue se deslocar. Essa lista pode ser entregue na unidade e a unidade, previamente, vai fazer o agendamento. A pessoa faz essa lista de próprio punho? Pode fazer de próprio punho. Só para a gente já orientar, que provavelmente os familiares já vão querer levar isso, né? Não, pode fazer de próprio punho, entregar na unidade, mas lembrando que são idosos em situações de acamados. Tem que apresentar algum atestado, alguma coisa? Não, não necessidade. Só fazer a lista mesmo e entregar lá. Mas, obviamente, a gente só vai fazer se tiver em situação de acamado. Então, isso é importante, porque tem a população que não consegue se deslocar até a unidade. E a gente tem que pensar nos idosos muito bem, como você falou, então não podemos colocar em qualquer lugar. Tem que ser um local com sombra, né? Que a gente sabe que o idoso não pode ficar muito tempo em pé, não ficar exposto ao sol. Então, a gente está pensando nisso também. E hoje, de manhã, após essa entrevista, nós nos reuniamos com a secretária para definir se vamos abrir, quais os locais que abriremos a mais. A priori, capacitamos todas as salas de vacina. Todos os profissionais de salas de vacina foram capacitados semana passada para todas as indicações da vacina, como deve ser feito. A vacina não é contra o coronavírus, pessoal. A vacina é contra influência, três subtipos de influência. Influência B, A, H1N1 e A, H3N2. Agora, tem um detalhe, né? Me corrija se eu estiver errada. Quem está gripado não pode tomar vacina? Ou pode? Quem estiver em situação febril ou tiver tido febre nos últimos 72 horas... A só febre. Adiamento da vacina. Não é que não pode. Adia-se a vacina até o cessar da febre por três dias. Mas uma gripe comum não tem problema. Só os sintomas gripais não tem problema nesse início. Por quê? Porque a gente pode ser até uma rinite, não pode ser nem gripe. Entendeu? Então, o que o Ministério recomenda é adiamento só em situações de doença febril. Entendi. Então, olha, a gente tem essa preparação para a questão da campanha de vacinação. Temos, então, toda essa preparação do município. Hoje, nós temos leitos superlotados em relação ao coronavírus? Ainda não, né? Não, não temos. Ainda não. Mas é uma situação epidemiológica que muda com muita frequência. Eu dormi com sete casos... Quatro casos. A gente dormiu com quatro. Eu dormi com sete casos no estado de Goiás e acordei com nove casos no estado de Goiás. Goiânia, nós já temos cinco casos, né? E começou a aparecer os casos em idosos, né? Os casos em idosos nos preocupam um pouco. Porque é nessa população que a gente vê, nos outros países, a situação de agravamento da doença e até óbito. Mas, por enquanto, todos os casos estão tidos como leve. Por mais que alguns estejam até internados, mas são internados por precaução, né? Isso a gente tem que verificar. Mas, por enquanto, nossos leitos para coronavírus ainda estão disponíveis. Disponíveis. Leandro, só para a gente finalizar uma última pergunta. Nós temos hoje casos de internação em razão de H1N1, de influência. Tem paciente internado já nesse quadro? É importante lembrar disso, Manuela. A Goiânia, por exemplo, a gente teve o primeiro... Para ter o primeiro caso de coronavírus, que o exame é o mesmo, para o coronavírus e para a influência. Para ter o primeiro caso de coronavírus em Goiânia, a gente testou no sistema público de saúde 40 casos. Dos 40 casos, mais de 20 deram H1N1, né? Então, assim, sim, a gente tem pacientes internados hoje, até em situação grave, com sim respiratória aguda grave provocada por H1N1. Tá vendo, gente? Então, assim, a preocupação não é só o coronavírus. A gente tem que tomar esse cuidado todo, não é só por causa do coronavírus, mas por causa de qualquer vírus, né? Como a gente tem H1N1, que infelizmente a cada ano, apesar de ter a vacina, mas ele vai evoluindo o vírus a cada ano. Então, Leandro, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para vocês. Qualquer novidade em relação a essa reunião que vocês vão ter, já nos passa, que a gente vai levar para o nosso telespectador aqui. Obrigada, bom trabalho para vocês. Obrigado, Manuela. É muito bom a oportunidade que a mídia está dando para esclarecimentos para a população. E eu concordo com você quando você tenta explicar sobre o legado que essa situação epidemiológica pode trazer para o sistema público de saúde, para todos os hábitos que a gente não tinha e agora vai ter que inserir na nossa rotina. É, vai ser algo definitivo. Bom, esse foi o nosso Pergunte ao Especialista de hoje.